Foi publicado os dados do último trimestre do ano, sabe, a economia brasileira não cresceu a nada, nada, o ano passado. Então o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer. Olá, Giro Econômico está no ar, o programa que mostra diferentes lados da economia. Hoje, com o Juliano Enhaz, economista e professora do INSPER, que para quem não conhece, é uma das instituições de ensino e pesquisa mais conceituadas do país na área da economia e da administração. Nós duas vamos conversar sobre o PIB, Produto Interno Bruto, assunto que, como vimos, preocupa o presidente Lula. Juliana, o PIB é calculado pelo IBGE e reflete como está o fluxo da economia do país num determinado período. Quanto maior o índice, melhor, porque isso significa que a atividade econômica está girando, gerando empregos, consumo e qualidade de vida para a população. A meta de qualquer país é ter um PIB alto ou tem alguma contraindicação num PIB elevado? Não tem uma contraindicação num PIB elevado, mas a gente tem que sempre lembrar que o PIB é uma medida agregada, ela olha o país como um todo. Isso não significa que ter um PIB alto, a gente tem necessariamente uma qualidade de vida melhor, uma economia com maior distribuição de renda. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Não existe uma contraindicação, mas é ideal que a gente olhe esse crescimento econômico e esse PIB como uma forma de gerar bem-estar para a sociedade distribuindo renda, gerando empregos e fazendo a população ter uma vida muito melhor. PIB alto é sinônimo de inflação alta? Não. Não necessariamente. O PIB alto significa que a economia produz mais bens, serviços, então a gente tem mais acesso a produtos, a coisas que a gente quer consumir, bens que a gente quer investir, as pessoas viajam mais, têm mais lazer. Então, isso não significa inflação. Isso pode significar em algum momento inflação, dependendo de como esse PIB for distribuído. A gente tem visto o governo pegando uma parte significativa desse produto, aumentando gastos, tendo mais desembolsos, que são importantes, mas a gente sempre tem que levar em consideração que para que não tenha inflação, esse PIB elevado, esse PIB crescendo, tem que fazer com que as pessoas tenham participação maior dentro desse produto, tenham emprego. Então, não é um sinônimo, mas pode virar em algum momento, dependendo da administração pública, sim, uma pressão em preços. Ele pode até parecer distante e complicado, mas o PIB está no nosso dia a dia. E acompanhar a evolução desse índice nos ajuda a entender o país e a saber quando e como investir para realizar nossos sonhos pessoais. Quando você decide financiar um imóvel, comprar uma roupa nova ou apenas passar na padaria da esquina, o PIB está lá. O PIB é um indicador que sintetiza todas as atividades que acontecem na economia, no qual o cidadão está inserido diretamente. Quando ele consome, por exemplo, um pãozinho, então ele está naturalmente gerando emprego, não só na padaria, mas também na parte da produção de trigo, na parte de transporte, de refino, na transformação para farinha. O PIB também é uma espécie de termômetro que sinaliza como está a saúde da economia do país e quais são os remédios que deveriam ser prescritos para o paciente chamado Brasil. Através dele, a gente consegue diagnosticar alguns problemas e algumas soluções também sobre a economia. Então, ele consegue resumir em um único indicador, obviamente simplifica algumas coisas, mas ele tem esse poder de resumir e ser uma síntese da economia. Por isso que ele é tão importante. Através dele, você consegue identificar, por exemplo, gargalos na indústria ou nos investimentos e tal e aí você vai ter que aprofundar para poder ver qual seria a melhor política pública, qual é a melhor medida para poder melhorar aquela questão que está ali influenciando o desempenho da economia. Historicamente, o nosso PIB caminha a passos lentos. Entre os anos de 2013 e 2022, o crescimento médio do indicador ficou em 0,5% ao ano. No ano passado, ele cresceu quase 3%. Parece ótimo, mas não é bem assim. Infelizmente, não podemos comemorar, por quê? Ainda que tenha sido um crescimento e um crescimento numa base de recuperação muito forte, que foi em 2021, que cresceu 5%, quando a gente olha o histórico, a gente ainda está com a ponta negativa, a gente ainda está devendo, né? Então, não serão dois anos crescendo que nós melhoraremos todo aquele processo negativo que ficou nos últimos 10 anos. A gente ainda tem muito para reverter nessa questão do crescimento econômico. Se colocarmos uma lente de aumento sobre o ano de 2022, a retração mês a mês da economia também exige atenção e explicação. Já vi uma desaceleração ao longo do ano. Então, o segundo trimestre cresceu, mas cresceu menos que o primeiro. O terceiro cresceu, cresceu menos que o segundo e o quarto chegou até a cair. Então, a gente sabe que ano passado foi um ano muito eleitoral, então teve muito estímulo fiscal para aquecer mesmo a economia. Quando foi chegando o final do ano, que estava chegando realmente a eleição, esses estímulos foram terminando. E a gente sabe também que outro fator é que as famílias estão endividadas. Então, está batendo um nível de recordes de endividamento. Então, todo aquele ímpeto do consumo que a gente viu no início do ano, ele começou a perder força também no final do ano, porque com o nível de endividamento alto e os juros também elevados, Por exemplo, se as famílias forem financiar a compra de um bem que é mais caro, vai estar muito mais caro agora do que era antigamente. Então, se elas puderam, elas vão postergar esse consumo. Então, o consumo de bens duráveis que têm um valor mais alto, eles estão em queda também. Então, isso é um reflexo e mostra problemas ali na economia, que o termômetro está mostrando que a temperatura está ficando um pouco mais complicada. No começo do ano passado, também houve o chamado efeito reabertura. O controle da pandemia permitiu que bares, restaurantes, salões de beleza e diversos outros serviços voltassem a funcionar à plena carga. O resultado foi um aumento expressivo no consumo, que foi desacelerando ao longo do ano. E aí, entra mais um fator importante e determinante nos cálculos e projeções do PIB. A economia é uma ciência humana. Então, toda decisão tomada de uma política econômica, ela depende de uma reação da sua sociedade. E, dependendo da reação, você desajusta um indicador, ajusta outro. Não é uma conta exata, ou seja, um mais um igual a dois. Não, é bem diferente. A gente precisa da reação da sociedade. E a reação, ela passa mais de 90% por decisões subjetivas, ou seja, por parte da emoção. E isso passa pela confiança que a sociedade tem em relação ao governo, em relação às políticas adotadas. Será que essa política é meramente eleitoreira ou não? É uma política, de fato, que vai mudar a estrutura da sociedade ao longo do tempo. Tudo isso mexe com a confiança do consumidor, que determina, naturalmente, a compra de um produto, que, por sua vez, determina a expectativa de investimento da indústria. Dos 2,9% do nosso PIB do ano passado, 2,4% foram puxados pelos serviços. Já a agropecuária, que costuma ter um destaque positivo, em 2022 recuou 1,7%. Juliana, o que houve com o setor do agro? O que acontece é que o agro sofreu muitos efeitos do clima, de inúmeros problemas que aconteceram ao longo do ano passado. Então, a gente teve, em alguns lugares, chuva de mais, em outros lugares, chuva de menos. A gente não pode esquecer que a guerra da Rússia com a Ucrânia acabou gerando um problema muito sério de aumento de custos para o agro, porque, naturalmente, a gente tem uma agricultura que depende muito de fertilizantes, depende muito de produtos que são importados. Então, esse conflito fez com que diminuísse a incidência, a existência, inclusive, de muitos defensivos agrícolas. Isso causou um grande problema para o agro, porque o custo de produção aumentou. Naturalmente, as pessoas acabam consumindo menos, o Brasil começa a vender menos para fora, perde um pouco de competitividade, de potencial produtivo. E, além disso, todos os problemas climáticos que aconteceram. Muita chuva em alguns lugares, pouca chuva em outros lugares. Isso fez com que a agricultura, especialmente dos pequenos produtores, nas economias ali que são muito ligadas à produção familiar, sofreram demais porque não tinha, já não tinha dinheiro, já vinha de uma época de recessão, depois da pandemia, que acabou gerando uma diminuição muito abrupta de caixa, de capital de giro. Então, ninguém tinha dinheiro para renovar a produção, para investir na produção. E aí vem mais um problema climático, mais uma guerra lá fora que começa a jogar a produtividade do agro para baixo. Junta-se a isso o fato de que as pessoas não estavam realmente apostando muito na economia brasileira durante o último ano. Naturalmente, isso gera aí um grande problema para a agricultura, que teve uma produção bem reduzida. Vamos olhar, inclusive, um histórico de anos anteriores para analisar essa evolução do PIB. Vamos lá, se a gente olhar então esse gráfico, o que a gente percebe nesse gráfico é que em alguns anos a gente teve um crescimento elevado, a gente só não pode se iludir muito porque ali naquele ponto de 2010, a gente está falando de 7,5%, mas a gente vem de uma crise anterior, ali 2008, aqui chegou 2009, em 2009 a gente teve uma economia que caiu, então em 2010 a gente acabou retomando o crescimento que a gente não tinha tido no ano de 2009. Mas se a gente for olhar, na grande maioria do tempo, o Brasil tem um crescimento baixo, então a gente tem um crescimento em alguns momentos um pouquinho maior, mas na média é um crescimento que girou aí nos últimos anos realmente em torno de 0,5%, a média 0,5%, de vez em quando está para cima, mas aí quando caiu, caiu bastante. Então é uma evolução, é um quadro que mostra e a gente não pode se iludir com esse 5% aqui de 2021, que vem ali de uma recuperação da pandemia, mas a gente tem um quadro que sinaliza uma economia que não consegue gerar capacidade produtiva de uma forma... Sustentável. Isso mesmo, sustentável. Então a gente não gera produtividade, que é a palavra que todo economista gosta de falar, que é essa capacidade de crescer e produzir ao longo do tempo, porque não tem como gerar uma produtividade numa economia como essa, que alterna muito perfis de crescimento com decrescimento, de recessão. Juliana, e aí um empresário ou um investidor externo que olha esse desenho de PIB, ele não vai ter confiança de investir, é isso? Esse é o ponto, Maria. Esse perfil não faz com que as pessoas acreditem que o Brasil tem um potencial de crescimento ao longo do tempo. Ninguém coloca o dinheiro aqui, esse quadro se perpetua e o Brasil continua no que a gente chama de voo de galinha. Cresce um pouquinho, depois cai. Cresce um pouquinho, depois cai, mas não consegue decolar. Juliana, a gente também viu na reportagem a importância do engajamento da população em qualquer mudança na economia. Nesse momento, a gente está precisando que a população acredite no quê? A gente precisa que a população acredite que as políticas econômicas vão dar efeito. Hoje, a gente tem uma sociedade que carece, de um lado, de algumas políticas realmente sociais e a gente já vê uma mobilização nessa frente, mas, por outro lado, a gente precisa ter políticas que saiam do curto prazo, que atinjam essa trajetória sustentável que a gente quer chegar, esse Brasil de 2030, de 2040, um Brasil que a gente quer próspero. Então, para isso, a gente tem que pensar políticas que também cheguem no longo prazo. qualificação, educação, de qualidade, inclusive. Então, para que essa população entenda que ela rompeu uma barreira e que ela conseguiu realmente confiar no governo e confiar nas políticas públicas, ela tem que ver esses efeitos e conseguir enxergar esse horizonte mais longo. É um caminho difícil, mas é um caminho necessário. A seguir, depois do intervalo, a gente vai ver exatamente isso. Quais são as projeções para o PIB em 2023. E vamos também analisar o desempenho do Brasil em comparação com os outros países. Até já! Olá, Gírio Econômico está de volta. O Brasil fechou as contas em 2022 como o 12º país mais rico do mundo. Mas nesse ranking, que soma as riquezas de cada país e converte tudo em dólar, nós já ocupamos a 6ª posição. Foi em 2011. Ou seja, hoje, temos muito para recuperar. Mas nós não estamos crescendo como podemos, nem como precisamos. De acordo com projeções do Fundo Monetário Internacional, o PIB global de 2022 ficou em 3,2%. Com o crescimento do país no ano passado em 2,9%, o desempenho brasileiro é um dos piores entre os países emergentes. Ranking divulgado pela Austin Rating comparou o crescimento do PIB de 47 países. O Brasil fica na 31ª posição. Os melhores desempenhos ficam com Malásia, Arábia Saudita, Filipinas, Colômbia, Índia e Portugal. Essa posição nos deixa na metade da fila. Quando a gente olha esse ranking, o Brasil no meio da tabela, a gente está ali perto dos desenvolvidos. Então a gente tem crescimento de países envolvidos com necessidades de países emergentes. O que significa que a gente precisa crescer em torno de 3%, 4% a 5% ao ano. Como a gente olha na tabela, os países emergentes estão sempre ali no topo da tabela. China, Índia, Tailândia, Malásia, Filipinas, de novo o Sudeste Asiático. Tem alguns países do leste europeu que crescem bastante. Polônia também tem crescido muito. Do leste europeu principalmente, alguns emergentes. E o Brasil sempre no meio da tabela. O que significa que a gente tem sempre tropeçado nas próprias pernas. Enquanto o mundo passa por algum momento de ajuste e crescimento, o Brasil em geral, no momento de ajuste, ele tenta fazer algo diferente, tropeça e cai. Para 2023, as perspectivas não são as melhores. De acordo com projeções do FMI, o PIB do Brasil deve ficar próximo de 1%. E muito disso vai depender do desempenho da agropecuária. A economia global está passando por um processo de ajuste, de combate à inflação, principalmente em países desenvolvidos como a Europa e os Estados Unidos, que tiveram o maior nível de inflação dos últimos 42 anos. O Brasil pode, a partir do segundo semestre, começar a ser beneficiado. Mas nesse primeiro semestre, o Brasil ainda vai sofrer os efeitos colaterais de uma alta taxa de juros, que está em 13,75%. As perspectivas é que esse ano vai ser um ano mais complicado economicamente falando, porque ano passado a gente ainda tinha também, a gente contava um pouquinho com a questão da normalização ainda das atividades. Então, o setor de serviços, que foi muito afetado na pandemia, ele acabou contribuindo bastante para o crescimento do PIB. Esse ano, como essa questão das famílias atribuidadas e tal, já normalizou a economia, isso não deve voltar a ocorrer. Então, a gente tem um setor de serviços que não deve contribuir como contribuiu, uma indústria também que pode apresentar ali problemas por causa dos juros elevados na questão de investimento, o que vai segurar provavelmente o PIB de 2022 é a agropecuária. Então, a expectativa é essa. Segundo especialistas, esse será um ano de tentar colocar ordem na economia, principalmente em se tratando de inflação e juros altos. Por isso, é recomendado cautela na hora de consumir e contratar serviços. É um ano que está baseado o crescimento na agropecuária, que tem essas questões de incertezas climáticas ou de relação com a China, que a gente vai ter que ver como é que vai se enrolar. Então, acho que se puder aguardar para consumo e tal, talvez seja importante, porque a gente tem que ter mais informações do que vai realmente e efetivamente acontecer na economia. Desde a economia contemporânea, da década de 20 para cá, o Brasil não sai dessa situação de cheque especial, o que significa que a população ganha pouco para saciar toda a sua necessidade básica, ela precisa entrar no endividamento. E com a estabilidade da moeda, ou seja, do real, desde a sua adoção em 1994, isso vem melhorando a percepção de valor da moeda. Mas a inflação crescente vai tirando o poder de compra. Então, a gente está, não só de hoje, há muito tempo no cheque especial, de novo, por várias medidas públicas erradas e nunca olhando o longo prazo, sempre o curto prazo. No Brasil, a gente tem um mal chamado quero deixar o meu legado, ao invés dos políticos públicos deixarem um legado, que é um legado para o país, e não o seu legado. O Alex Agostino fez aí uma analogia com a situação do país, como se o Brasil estivesse no cheque especial. E todo mundo sabe como é difícil sair dessa ciranda. Juliana, como é que um país como o nosso sai do cheque especial? Olha, a analogia dele é ótima, né? Porque para sair do cheque especial, assim como nós, dentro da nossa vida, as pessoas, no geral, precisam reorganizar as contas, arrumar a casa, né? Literalmente. O Brasil também tem que arrumar a casa, reorganizar as contas. Então, para sair dessa situação, é fundamental que a gente consiga fazer uma reforma tributária que seja abrangente, que seja efetiva. A gente precisa também repensar gastos. Então, a gente não vai conseguir escapar de pensar como que o governo gasta e como que ele aloca esse PIB que a gente produz e que vem muito de uma população que está ali batalhando, tentando realmente ter alguma coisa diminuída. A diminuição do desemprego é fundamental para isso. Então, a gente vai ter que fazer a lição de casa. E fazer essa lição de casa vai demandar bastante desse governo, vai demandar muito colocar as coisas nos trilhos. E a gente trouxe um gráfico para mostrar que é possível, comparando a situação do Brasil com os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Isso mesmo. Quando a gente olha aí a situação dos nossos vizinhos aqui no Cone Sul, o que a gente percebe é que países que antes não cresciam tanto, como é o caso, por exemplo, do Paraguai, da Bolívia, eles estão conseguindo, com políticas mais focadas, arrumar um tanto a casa. O Brasil tem muito potencial dentro da América do Sul, porque ele é um grande produtor, ele tem inúmeras conexões com outros países, como é o caso do Chile, da Argentina. E quando a gente olha, por exemplo, a crise da Argentina hoje, ela deixa um espaço para que o Brasil consiga aprofundar as suas relações comerciais, aprofundar todas as conexões que a gente tem com o resto do mundo. Então, se a gente olhar para os nossos vizinhos, a gente tem perspectivas de chegar muito próximo a esses países que hoje estão muito mais prósperos. Hoje o Brasil tem uma perspectiva de crescimento de 1,2%, 1,1%, 1,2%, segundo a FMI. Quando a gente olha as projeções de crescimento que o Banco Central solta semanalmente, a gente está para baixo de 1. Então, isso significa que a gente tem um caminho longo pela frente. Mas é possível, políticas focadas que olhem para as necessidades da população, mas que olhem, como o Alex bem disse, o curto e o longo prazo são fundamentais para a gente chegar nesse Brasil que a gente quer, que pode ser, inclusive, muito mais próspero do que todos esses países. E a política vai ser fundamental para a economia esse ano? Muito importante. A gente tem reformas importantíssimas para aprovar, para fazer com que o Brasil consiga entrar nesses trilhos. E, para isso, o governo vai ter que ter aprovação no Congresso, ter aprovação nas casas, no geral, no Senado, no Congresso. Ele vai ter que, de alguma forma, conseguir trazer uma base de apoio que ele não tem tão forte ainda. Então, vai ser fundamental. Caso contrário, a gente não vai conseguir dar esses passos em direção a esse país e essa economia é um tanto mais próspera. Emprego, como é que você avalia que pode ficar esse ano? Muito provavelmente, a gente tem uma taxa de desemprego desemprego que fica muito próxima da que a gente já tem hoje. A gente hoje tem uma taxa que oscila ali na casa dos 8% a 9%, dependendo da região, das áreas metropolitanas que a gente está analisando. É uma taxa relativamente baixa, mas o ponto central aqui é que é uma taxa de desemprego que, apesar de ser mais baixa do que um passado próximo, na época da pandemia, a gente teve uma taxa de desemprego bem mais alta. Hoje, esse desemprego mais baixo vem com uma renda também muito mais pressionada. Então, ter o desemprego baixo hoje não significa que a gente tem prosperidade. O brasileiro ganha muito menos. Quem ganha menos, compra menos, consome menos. Tem uma vida que não é a melhor que poderia ter. Sim. As pessoas, é hora de fazer um financiamento? É hora de investir num imóvel, num carro? Ou é melhor esperar? Cautela sempre é bom. A gente está num momento de uma taxa de juros muito alta. A gente escuta muito, nos últimos dias, uma história de que talvez o Banco Central começaria a ter espaços para reduzir a taxa de juros. A gente tem que esperar a próxima reunião do Copom para ver se isso começa a entrar no radar, seja numa redução efetiva, seja nos próximos passos que as atas do Copom trazem para a gente. Então, é bom ter cautela. Quem quer, eventualmente, entrar num financiamento? Espera um pouquinho, porque parece que a gente entra em breve numa trajetória de juros um pouco mais baixos. Não significa um juro de 2%, 3%, como a gente já vivenciou na economia brasileira. Mas pode ser que a gente tenha uma taxa daqui a pouco mais próxima de um dígito do que a gente está hoje. Então, quem hoje entrar num financiamento pode acabar tendo aí um custo maior, dependendo do tipo de financiamento também que fizer. E você acha que o presidente da República está certo em pressionar o Banco Central para reduzir os juros? Particularmente, não. Eu acho que a gente, quando a gente olha a inflação, que hoje é o que governa um tanto, a decisão do Banco Central em manter uma taxa de juros alta, a gente, na verdade, tem que tomar muito cuidado para não achar que a grande vilã da história é a taxa de juros. Na verdade, o grande problema do Brasil é um descontrole fiscal muito grande que empurra a taxa de juros para cima também por conta do risco. A gente não pode esquecer que não é só a inflação que está em cima da mesa do presidente do Banco Central para que ele decida a meta da taxa Selic. Todo o risco, o endividamento público brasileiro, que inclusive aumentou muito nos últimos anos, a gente tem uma taxa de endividamento frente ao PIB bem elevada, tudo isso faz com que o risco do Brasil seja muito mais alto. Então, a taxa de juros também acompanha essa dinâmica. Então, são vários elementos. Quando o presidente pressiona o Banco Central, o que ele está fazendo é negar que, na verdade, tem uma contribuição grande da própria política fiscal, da ação do governo, para que essa taxa de juros seja alta. Então, eu particularmente não gosto das pressões, mas eu espero, a gente confia muito nas decisões técnicas do Banco Central para que, se essa taxa tiver e puder cair a partir de agora, que isso realmente aconteça. Juliana, e enquanto isso, nos próximos dias já, no que é que as pessoas devem prestar atenção? Olha, nos próximos dias, a gente deve ter divulgação da nova âncora fiscal. Então, a gente está aí nessa espera de qual é, de fato, o novo arcabouço fiscal, qual é a meta que o governo vai seguir para conseguir colocar a casa em ordem. Sair do cheque especial? Isso aí, para sair do cheque especial. A gente precisa saber quais são os planos dele. A gente antes tinha a regra lá do teto dos gastos, que não foi executável, se mostrou realmente dentro do desenho da economia brasileira, uma regra que não tem muita aderência, muito difícil de se colocar em prática. Eles prometem uma nova meta, um novo escopo para colocar a casa em ordem, mas a gente não pode esquecer que tem muita coisa acontecendo da fronteira para fora. A gente tem o caso do Silicon Valley Bank, que pode gerar realmente um grande problema na economia americana e isso pode chegar aqui. A gente ainda precisa ver como que os fluxos de capitais vão reagir nos próximos dias, até para entender quais são as conexões desse banco com os outros agentes na economia americana. Então, isso tudo a gente tem que ficar de olho para entender o que vai ser do Brasil e da economia brasileira no final desse mês de março e nos próximos meses que vem aí pela frente. Mas, rapidinho, só para as pessoas ficarem calmas, a gente não corre o risco de quebradeira de bancos aqui no Brasil. Não, isso não, porque a gente, na verdade, está falando de um banco que, apesar de ser significativamente grande e importante na economia americana, tem uma característica um tanto diferente dos bancos brasileiros. É óbvio que os bancos brasileiros têm, e as instituições financeiras como um todo, têm investimentos também fora, mas a gente tem hoje um sistema muito sólido. O Brasil é considerado, dentro da área da política monetária, um dos países mais conservadores. Então, isso significa que a gente tem uma parte, uma reserva relativamente grande, inclusive de reais dentro do Banco Central. Então, os bancos não emprestam de uma forma deliberada. Isso faz com que a gente tenha um sistema que, em alguns momentos, as pessoas até criticam, porque fica um pouco mais caro, a gente empresta menos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma segurança muito grande. Então, risco de quebradeira a gente não tem. O que pode acontecer é que o fato da economia americana tropeçar e ter um desempenho um pouco menor do que o esperado em 2023, pode fazer com que o Brasil venda menos soja, com que ele tenha menos conexões e arranjos comerciais com as economias do Cone Norte, toda a parte da América do Norte, da Europa, enfim. A gente pode ter menos vendas para fora e isso, para o Brasil, é sensível. A gente é uma economia agroexportadora. Se eles não comprarem da gente, a gente vai ficar um pouquinho pior. Mas isso não significa que a gente tenha um grande risco de quebradeira ou recessão aqui. Para fazer comentários ou sugerir temas para o programa, use a hashtag Giro Econômico nas redes sociais. Já para ver ou rever o programa, acesse o nosso canal do YouTube. A gente volta na semana que vem para checar o giro da economia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto